Olá, assiste do canal, mais um vídeo saindo com vocês aqui de Harry Potter. Como está aqui com o Robin? 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 Vamos falar com a Rua? Vamos seguir ela, galera. Vamos ver onde ela vai nos levar. Parece que nós vamos em um duelo, galera. Um duelo bem da hora. Preparados? Então já se inscreve no canal, deixa seu like e já comente aí o que você tá achando dessa história. Eu tô achando muito legal, muito da hora, tô achando muito bacana essa história aqui do jogo. Olha que legal a neve, galera. A neve caindo é tão bom, gente. É tão da hora o clima de Natal assim. Bom, pelo que eu tô vendo, a gente vai aprender como voar na vassoura, né? Como assim. Sei, come on! Follow me! Quello, a que vira? É muito fácil de virar uma bicicleta, a bicicleta, a vassoura. Quello que é pronto, porque é legal. Ah, bacana. Eu não sei mais pra onde ela foi. Corro de Natal Ai, que é bom, tchau, tchau... Ah, tchau, tchau. Não foi na praia, tchau. Mas tem o cabelo, mano, por favor. Quebrouça. Um tempo do cabelo, por favor, no entorno de Natal. Olha lá, tchau. Ok. Deixa eu ver Everything, já não sei lá. Você vai embora, e não sei lá. Estou um pouco perdido aqui, galera Eu acho que era pra ficar voando mesmo, galera Vamos ver onde a gente vai É um pouco de dificuldade aqui na estrela, agora nós estamos acabando um pouco Bom, essa parte aqui é só pra vassoura, eu acho Ensinar como voar, controlar a vassoura Ali é o Hogwarts, né, o Hogwarts, ele mora aí A gente tá conhecendo um pouco, né, a escola Hogwarts por fora Do you think we'll be back in time for Quidditch? Hum, parece que nós chegou aqui nos jogos Olha, e chegamos a tempo Ah, tem aula de dança também, galera Excelente, controle, controle, anti-door You did it! That was brilliant, you're the best student I've ever had Of course, my only other one was Kevin, so... I didn't think I'd enjoy flying so much Thanks, Robin My pleasure Wanna go again? I don't like to voar I wish I had a camera to capture the moment Não, aqui não tem, assim, nada que eu queira agora Mas ali tem cartas boas Quando eu tiver 10 dessas chavinhas Eu vou ter, tipo, um personagem muito, assim, lendário, né Vamos pegar aqui nossa recompensa Com a câmera nós pra tirar foto, beleza Não, aqui não, obrigado Quero aqui, ó Deixa eu ver Começar Aqui os alunos podem participar em duelos para aperfeiçoar a magia e aprender a se defender Ah, ganha recompensa Ah, bacana Mas vamos logo pra sala de aula de herbologia Ela fica pra lá Ah, nós tem que levar, então Ele até lá Beleza E tem que ser voando, hein Vamos levar ele voando, galera Acho que não já chegou, não Chegou? Chegamos, chegamos, galera Nossa, essa parte aqui de voar foi chata Não gostei muito, não, galera Eu vou ser sincero com vocês, assim Gostei muito Olha o Nesbio Legbottom Que legal, ganhando mais recompensa, galera Gostei muito O que é? Offer Emma treated to as a peace offering Before he decides to gouge out your arms Ah There's some bow truck will feed me those old flower pots that Hagrid dropped off earlier Careful vamos uma batalha aqui é pessoas né vamos lá inscritos vamos uma batalha aqui beleza vamos ver essa batalha aqui que tem pra fazer tomara que nós ganhamos recompensa né que mocinho que fez bora começar essa partida aqui eu tô louco pra jogar isso demais ó posso jogar água essa habilidade aqui eu não tenho liberada comigo ali eu ando agora já saquei pra lá eu ando então tipo eu tenho que colocar pastas né olha esse trovo aqui ó eu subi o meu poder aí se dá pra fazer isso olha aí olha aí olha aí Nossa, a criatura que luteu a volta. É o que vai ajudar. É o patate dele? É o patate dele pra fazer alguma coisa, mano. Vamos despecionar a água, legal? Eu estou desculpando. Isso foi um grande ato, mas tenta ser mais cuidadoso. Legal, vamos pegar nossa recompensa aqui. Já nós liberamos o negócio lá da água. Mas não vamos sair usando a água. Agora nós temos que falar com a diretora. Vamos falar com a diretora agora pra ver o que é que tem que fazer. A diretora, se não me engano... Nossa, esqueci o nome. Esqueci o nome dela agora. Lá a gente vê porque tem inscrito. Parece que vamos duelar de novo. Aqui é dança, eu tinha esquecido. Ah não, não é dança não, galera. O que será que é? Acho que aqui é dança, galera. Eu acho que é dança. É dança, eu não falei, galera. É dança. Vamos dançar aqui. Vamos tirar alguém aí pra dançar. Vamos escolher. Professor Mcgonald, é assim mesmo. Vamos falar aqui. Aham. 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 Wow! Aham. 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 Oi! Oi! Uh-uh! Uh-uh! Ah! Ah! Uh-uh! Ah! Se inscreva no canal. Vamos dançar agora aqui, pessoal. Vamos ver como é que essa dança aqui, como funciona. Acho bem daorinha, acho que vai ser legal, eu acho. Vamos ver, né? Beleza, vou começar. Entenderam? Quando chegar, o incêndio tem que apertar. Agora foi perfeito. Agora a gente sabe como é. Agora tem uma própria música. Tem essa música, então vai ser essa aí mesmo. Depois vai ter várias. Depois vai... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Já pensou a gente ter um personagem lendário aqui da hora? Eu tenho um lendário sim, é o Ronnie Weerley. Eu vou colocar ele no lugar daquele menino lá que eu ganhei lá e fazer copas. Porque eu não entendi bem como funciona, então... Acho que eu tiro, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.